Olá, boa tarde, eu sou a Carolina Ipovoleri e você acompanha comigo agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 19 de outubro. A faixa de Gaza aguarda ansiosamente a entrada de caminhões com ajuda humanitária para aliviar os habitantes da região. Vários veículos esperam a liberação para fazer a travessia por Rafá. Os caminhões que transportam ajuda humanitária para o pequeno território, que tem mais de 2,4 milhões de habitantes, estão bloqueados há vários dias na passagem de Rafá, na fronteira com o Egito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o líder egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, aceitou a entrada de até 20 caminhões em Gaza. Este vai ser o primeiro comboio de ajuda para a região desde 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas executou um ataque sem precedentes contra Israel, que matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, Gaza permanece sob cerco total, com uma onda de bombardeios aéreos e o bloqueio do enclave palestino, além de milhares de soldados preparados para uma incursão terrestre. A situação em Gaza é crítica, com hospitais saturados e mais de 3.400 mortos e 12 mil feridos desde o início da represália israelense. Apesar do veto dos Estados Unidos à proposta brasileira, as negociações continuam. Com isso, o Brasil tenta levar ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma nova resolução. A diplomacia brasileira ainda não deu por encerrada a negociação com outros países que integram as Nações Unidas. O Itamaraty informou que ainda tenta costurar uma nova resolução a respeito dos conflitos entre Israel e Hamas. Com o veto dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou o texto proposto pelo Brasil sobre a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. A proposta brasileira recebeu 12 votos favoráveis. A Rússia e o Reino Unido se abstiveram. O veto dos Estados Unidos era esperado, mas os 12 votos a favor fortaleceram a posição brasileira, a ponto de o presidente Lula ser convidado para uma reunião de emergência no Egito neste sábado. Além do Brasil, vão para o encontro os Estados Unidos, França, Kuwait, Catar e o secretário-geral da ONU, entre outros. O objetivo é tentar encontrar uma saída para a escalada de violência na guerra entre Israel e o Hamas. Para participar de novas rodadas de negociações, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajou na noite desta quarta-feira para Nova Iorque. Na sexta-feira, ele segue para o Egito, onde participa da cúpula internacional de debate sobre os conflitos. Segundo diplomatas em Nova Iorque, a importância de seguir na tentativa de aprovar um texto semelhante ao apresentado pelo Brasil se materializa na ajuda para palestinos na faixa de Gaza e também na libertação de reféns sequestrados pelo Hamas. O chefe da assessoria internacional da presidência da República, Celso Amorim, falou hoje com os principais conselheiros para a política externa dos presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre os conflitos de Israel e Hamas. A cúpula no Egito e alternativas na ONU foram assuntos tratados. Chegou a Venezuela o primeiro voo dos Estados Unidos com migrantes após o acordo entre o presidente americano Joe Biden e o líder venezuelano, Nicolás Maduro. Os Estados Unidos enviaram o primeiro avião com migrantes para a Venezuela com os pés e mãos algemados. 130 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos em um avião que partiu de um aeroporto no Texas, perto da fronteira com o México. A aeronave fretada pelo Serviço de Migração e Alfândega dos Estados Unidos pousou no aeroporto internacional Simón Bolívar, em Maiketía, que serve Caracas. A Casa Branca anunciou no início de outubro um acordo com o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para a repatriação ordenada, segura e legal de migrantes que não têm base legal para permanecer nos Estados Unidos. Também nesta quarta, os Estados Unidos levantaram, temporariamente, as sanções sobre as indústrias do petróleo, gás e ouro venezuelanas. A medida foi tomada depois que o governo de Maduro e a oposição fecharam um acordo sobre as eleições de 2024, destacou o Departamento do Tesouro Americano. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que responde ao departamento, emitiu uma licença de seis meses que autoriza temporariamente transações relacionadas ao setor de petróleo e gás na Venezuela, indica o comunicado. O texto destaca que será renovada apenas se a Venezuela cumprir seus compromissos eleitorais e com as pessoas detidas injustamente no país. No dia em que chegou o primeiro avião com deportados, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que quer reconstruir a relação com os Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele disse. Passamos a página. Viremos a página. Vamos reconstruir uma relação de respeito e de cooperação. Os Estados Unidos não reconheceram a reeleição de Maduro em 2018 e lançaram uma bateria de sanções, mas o Tesouro Americano anunciou na quarta-feira o alívio destas medidas com licenças temporárias ao petróleo, gás e ouro da Venezuela. Isto acontece após os acordos assinados na terça-feira em Barbados entre o governo e a oposição, que contemplam a celebração de eleições presidenciais no segundo semestre de 2024, com a presença de observadores estrangeiros. A primeira leva de imigrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos chegou ao país sul-americano na noite de quarta, depois de um acordo com a Casa Branca. E de volta ao Brasil, o atacante Neymar, astro da seleção brasileira, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e terá que ser submetido a uma cirurgia, de acordo com a Federação Brasileira de Futebol. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol um dia depois do atacante sair de campo lesionado na derrota para o Uruguai, por 2 a 0 em Montevideo, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A CBF informou que a data da cirurgia ainda não foi definida. O craque deixou o campo antes do intervalo, chorando em uma maca, após cair no chão em um choque com o meio uruguaio de La Cruz. Em seguida, o camisa 10 foi visto deixando o estádio centenário de muletas e com o joelho esquerdo imobilizado. A contusão preocupa os torcedores brasileiros, após quatro jogos de eliminatórias, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Na próxima rodada, em novembro, a Canarinho enfrenta a Colombo em Barranquilha e a Argentina, de Lionel Messi, atual campeã do mundo no Maracanã. Lesões de joelho estão entre as mais comuns e graves do futebol. A ruptura do ligamento cruzado anterior que Neymar sofreu é considerada a mais grave delas e pode exigir uma cirurgia que deixe o jogador fora dos gramados por meses. O Parlamento Europeu atribuiu nesta quinta-feira o Prêmio para a Liberdade de Consciência 2023 a uma jovem iraniana que morreu no ano passado enquanto estava sob custódia policial. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, disse ao fazer o anúncio que a morte de Amine desencadeou um movimento liderado por mulheres que está fazendo história. As mulheres, homens e jovens corajosos e desafiadores do Irã, que apesar de estarem sob pressão crescente, lhe deram um impulso para a mudança. O Parlamento Europeu ouve vocês, o mundo vê vocês e nós estamos com vocês. Mulher, vida, liberdade. A Amine foi presa em setembro do ano passado pela Polícia da Moral do Irã por supostamente violar o Código de Vestimenta do país, que exige que as mulheres cubram a cabeça com um véu e usem roupas discretas. A jovem de 22 anos morreu três dias depois, enquanto estava sob custódia policial. O caso provocou protestos em todo o Irã e deu origem ao movimento Mulher, Vida e Liberdade. Mas as manifestações e protestos foram duramente reprimidos. O Prêmio Sakharov para a Liberdade de Consciência é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu e presta homenagem ao físico nuclear e dissidente soviético Andrei Sakharov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1975. A honraria é acompanhada por uma recompensa de 50 mil euros, mais de R$ 260 mil na cotação atual, e será entregue no dia 13 de dezembro. O anúncio ocorreu apenas duas semanas depois de a ativista iraniana Nargis Mohammed, de 51 anos, atualmente presa no seu país, ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. E por hoje é só, essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente dia para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho